Meu parceiro Zé do Cone Paraíso, me entrei na prisão Por favor, alguém me tira dessa situação Tô liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Me liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Me liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Me liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Não sei mais o que fazer Tenho vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Trancado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos, que besteira eu fiz Papai me deu conselho e eu de bobo não vi Tava no paraíso Me entrei na prisão Por favor, alguém me tira dessa situação Tô liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Me liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Me liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Me liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Me liga pro 90 pra me socorrer 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 Obrigado.